A classe política tem que estar atenta às demandas que vêm das manifestações da sociedade, que são legítimas e democráticas. Nesse momento, o diálogo é muito importante e é ele que deve pautar as nossas ações. É preciso em sintonia com aqueles que vão às ruas e realmente querem as mudanças. Esses cidadãos pedem serviços públicos com mais qualidade. Para o Brasil avançar, é preciso combater a burocracia e simplificar as normativas, sem perder o controle do bom uso do dinheiro público. Precisamos, urgente, rever o Pacto Federativo para redistribuir melhor os recursos que são de todos os brasileiros. Desde o primeiro momento, defendemos a reforma política elaborada pelo Congresso e legitimada pelo cidadão por meio de referendo popular. Essa reforma vai permitir que a nossa política seja exercida com mais ética, de acordo com as exigências da sociedade e do mundo moderno. Esse é um momento de profunda reflexão e o Partido Progressista está preparado para dialogar.